Bom dia, bom dia família, eu sou o Roberto Ferreira, estou de volta no cantinho da arte para a conclusão do nosso projeto girassóis, né? Girassóis é uma flor bacana, né? Então vamos aprender a fazer aqui hoje, já dei uma adiantadinha aqui, mas antes de começar a nossa aula eu pedi a presença do Espírito Santo para nos fazer companhia, abençoando as minhas mãos, conduzindo a mesma para o lindo trabalho e poder agradar vocês, tá bom? Bom, família, fiquem todos aqui bem à vontade comigo nessa aula de hoje para a gente poder estar aqui trabalhando com bastante calma com vocês, eu deixei aqui essas pedras por fazer, o miolo, os acabamentos, então a gente vai trabalhar de um jeitinho bem simples, bem gostoso, onde todo mundo vai aprender com certeza. Aqui eu estou com o pincelzinho Pituá, esse é o da Tigre 803, número 6, tá bom? Vamos trabalhando aqui então, ó, eu vou aproveitar e vou aplicar o clareador para a gente poder ganhar uma agilidade maior aqui em nossas pinceladas, né? O clareador vai me auxiliar aqui, umedecendo um pouquinho esse tecido, mas sem ficar aqui tecido molhado, é bem tranquilo, ó, tá vendo? Apliquei aqui que o clareador já ganhei essa certa consistência aqui no trabalho, né? Então agora a gente vai trabalhar as nossas pétalas, repara que aqui tem pétalas por baixo, pétalas por cima, então a gente vai trabalhar isso tudo com bastante calma com vocês, tá bom? Então vamos iniciar fazendo o que aqui? Colocando as partes de sombras, sombras com, usando o laranja, ó, laranja, colocando essas partes mais profundas na sombra, com a cor laranja, ó, que legal, a gente vai separando essas pétalas fazendo isso aqui, ó, olha só, a gente vai separando, um jeito bem bacana, bem simples, fiz aquilo ali, ó, tranquilo, olha só, já separei. Agora eu vou vir aqui em volta, ó, você pode fazer isso aqui, ó, faz essa reconferência aqui, pega essa tinta, dá uma jogadinha nela lá pra ponta, um pouquinho, ó, colocando, jogando pra lá. Tem várias formas de trabalhar as pétalas do girassol, tá? E é legal que você escolhe a melhor maneira de você fazer, do jeito que você vai ficar tranquilo. Aqui eu já vou fazer isso aqui, ó, dando umas pinceladas meio longas, assim, pra você perceber algumas partes de nervura que a folha tem, ó, que a pétala tem, tá bom? Olha só, que legal. Fazendo isso, agora eu vou entrar com a cor mais escura, né? No caso aqui eu tenho o marrom, tenho o cerâmico, eu posso eleger uma dessas duas cores, eu posso intercalar, ó, vou entrar com um pouquinho do marrom, sempre depositando a tinta nessa posição aqui, ó, olha só, coloquei assim, você pode fazer até meio que batidinha assim mesmo, pra você ter aquela, uma certa distribuição bacana dessa tinta. Agora, a gente vai fazer alguns movimentos também, dando uns puxõezinhos, ó, essa aqui é a área mais de sombra, então a gente trabalha um pouquinho assim. Vou pegar agora um pouquinho do cerâmico e colocar por cima do marrom, que eu quero uma profundidade maior um pouquinho, olha só, que legal. Então, fazendo isso aqui, a mesma coisa, olha, acompanhando a anatomia das pétalas, tudo tem movimento, tudo requer carinho. Aproveite que o meu pincelzinho meio sujo, vou lá em cima agora, naquela pétala assim, que tá lá por trás de todo mundo, e vou fazer isso aqui, ó. Olha só, escurecendo assim um pouquinho, eu já vou ganhando uma certa profundidade, né? Eu vou colocando o que é pra frente, pra frente, o que é pra fora, pra fora, né? Porque tem umas pétalazinhas que tá mais voltada pra lá. Entenderam, família? É tranquilo, não é? Então, ó, isso aqui, dá esses risquinhos assim. Agora, nós vamos entrar o quê? Com o amarelo ouro. Vamos lá, amarelo ouro. A gente não vai usar aqui o branco nessa flor, tá bom? Olha só, a gente sempre trabalha o quê? Eu ensino a trabalhar sempre as pétalas que estão por baixo, porque as que estão por trás, elas vêm primeiro. Então, eu vou fazer essa pétalazinha aqui, ó, vou colocar aqui a tinta. Pincelzinho bem gordinho, ó, colocando, trazendo, puxando, fazendo assim, deixando essa certa ranhura. Agora, eu vou pra essa pétalazinha que tá por cima de todo mundo, ó, já vim trazendo ela cá pra baixo. Cá em cima, encostei, girei, puxei. Olha só, ó, deixando bem marcada mesmo. Não é aquela pétala lisinha, não, tá? Então, tudo que você puder deixar de textura aqui com a própria tinta, você deixa. E o bacana, assim, porque quando eu coloco a pincelada lá em cima e que eu puxo ela aqui pra baixo, olha, repara que ela já sobe um pouquinho da tinta daqui da base lá pra cima e fica um efeito muito legal. É esse efeito que eu gosto, tá? Novamente, essa pétalazinha aqui está aqui, ó. Você vê que ela está por trás, né? Ela não está na frente. Ela vem só até aqui, sim, e para, ó. Aqui, essa aqui está por trás de todo mundo. As minhas tintas estão um pouco duras já, velhas, né? Antigas. Eu tô precisando fazer compra, tá? Mas, vamos ver o que vai dar pra gente fazer com essas tintas aqui. Eu tô precisando comprar algumas tintas novas. Chega um certo ponto que a tinta já vai... Você vai pingando nela água de sal, né? Eu sempre ensinei a colocar água de sal, álcool, soro fisiológico. Mas chega um certo ponto que nada dá jeito nisso. Ela vai ficando borrachuda e não resolve muita coisa. Na hora resolve, depois volta de novo. Então, é legal que a gente tá sempre, vez em quando, comprando tintas novas, né? Eu tinha uma certa quantidade dessas tintas e acabando algumas ficou um pouco, assim, meio borrachudas, né? Mas, tá dando pra usar, vamos usar. O que a gente não pode é desperdiçar. Olha só, essa pétala aqui está aqui. Ela vem aqui, ó. Vira aqui. Essa aqui passa por cima. Então, o que vai acontecer? Ela vem só até aqui, ó. Ela vem até aqui sim, vem aqui sim. Ó, tá vendo? Preenche bem. Pode preencher e deixar essas ranhuras, que é essas ranhuras que fazem a pétala ficar bonita. Eu gosto muito desse efeito, assim, de ranhuras. Parece umas nervuras, né? Eu gosto muito desse efeito. Olha só. Sempre o pincelzinho gordinho de tinta, pega na ponta e da ponta você puxa aqui pra baixo, fazendo aquilo ali. Aí você fez essa primeira pincelada, você vem cobrindo, ó. Sempre pegando o comprimento, ó. Parece a pétala da margarida, mas não é. Porque a pétala da margarida é mais redondinha em cima, né? Então, a gente trabalha. Essa aqui, você vê que ela é mais fininha na ponta, né? Cada flor tem sua pétala, tem seu movimento. Acho muito lindo isso. Olha só. Aí você encosta lá em cima, lá e já traz a pincelada aqui embaixo, assim, faz isso. Ó. Sem muito estresse, né, com isso aqui. É bem tranquilo. Agora eu pego um pouquinho do amarelo e limão e vou iluminar algumas pétalas, ó. O amarelo e limão e eu posso fazer nesse aqui, ó. Vamos dar alguns pontos de luzes, né? Em alguns é assim, pra gente colocar um pouco mais de brilho nelas, ó. Amarelo e limão. Se você não tem o amarelo e limão, pode ser o amarelo canário também. Mas o efeito fica um pouquinho diferente. O que a gente não usa aqui é branco, tá? Repara que aqui eu não estou utilizando o branco. Estou utilizando essas coresinhas mais... Que dá um pouquinho mais de realismo. Mas aqui, lembrando que não é um autorretrato, não. É uma pintura decorativa, onde você pode ficar sossegado aí com as tintas que você tem. Que você consegue pintar essa flor. Tá bom? Repara que eu estou dando algumas pinceladinhas tranquilos, ó. Só pra gente ganhar mesmo essa textura aqui, ó. A pintura do girassol é muito legal. Que eu posso fazer algumas viras. Pra ele dar um pouco de movimento, ó. Faz esses movimentos de viras assim, ó. Encosta a tinta cá por cima e dá uma torcidinha na mão. Ou seja, coloca movimento. Porque a flor do girassol, ela é riquíssima em movimentos, tá? Muito movimentos mesmo. Ela é muito gestual, né? Então, pra gente pintar ela bem gestual, a gente pode trabalhar sem medo. Eu deixo meus alunos, meus seguidores bem à vontade. Aliás, falando em alunos, seguidores, quero agradecer a vocês, família. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo aqui. É muito gostoso ter a companhia de vocês, tá? Muito bom mesmo. Então, família, vamos agora aqui pro miolo. Essa parte central desse miolo aqui. Eu posso utilizar aqui as seguintes tonalidades. Eu vou utilizar o siena natural, amarelo ouro. Depois a gente vai fazer as profundidades, ó. Então, vamos entrar aqui com o siena natural nessa parte aqui, ó. Aqui eu não vou estar utilizando o clareador, não, tá? Vamos colocar aqui o siena. Essas áreas mais de sombra aqui, ó. Geralmente, miolo de flor, assim, a Giselda sempre pede. Ah, professor, faz esse miolo mais com mais calma, pra gente estar pegando o jeitinho de fazer. Aí, Giselda, eu vou fazer bem devagarzinho pra você aqui. O miolo do girassol é bem grandão, né? Então, a gente vai trabalhando aqui com essa calma toda, ó. Agora, eu nem limpei meu pincel, nem nada. Vou entrar por aqui afora com o amarelo ouro, ó. Ó. Amarelinho ouro nessa posição. Aqui. E aí, tá o miolinho mais de frente, né? Então, vamos trabalhando assim, preenchendo. Desse jeitinho. No passo a passo é legal que todo mundo aprende. Você pode pausar o vídeo, repetir o vídeo quantas vezes você quiser. Que, com certeza, você vai fazer um lindo trabalho. Nessa parte de dentro aqui, eu vou entrar com um pouquinho desse verde. Esse é o verde grama. Um pouquinho desse verde aqui, ó. Na área mais profunda, assim. Vou jogar lá pra cima. Agora, dentro dele, lá, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Eu vou trabalhar um pouquinho do sépia. Mas, antes disso, eu vou entrar com um pouquinho dessa amarela aqui em cima. Só um pouquinho. Agora, eu já vou entrar com o sépia. Aqui, ó. Eu quero essa partezinha aqui mais profunda ainda, tá? Entrando com o sépia, eu já vou fazendo algumas manchinhas lá pra dentro, ó. Algum detalhezinha de manchas. Manchadinhos, assim. Pode ir com os batidinhos, tá? Desse jeitinho, assim. Sem medo de ser feliz. Coloca um pouquinho mais do amarelinho. De encontro. Assim. Desta forma. Agora, vamos trabalhar uns efeitos mais escurecidos aqui embaixo. Vou entrar com um pouquinho do cerâmica. Agora, ó. Um pouquinho do cerâmica aqui. Tá? Pra gente ganhar um pouco mais de profundidade ainda. Quando você trabalha essas regiões assim, você já consegue trazer um certo volume. Eu coloco sombras nas partes mais profundas e depois a gente entra um pouco de luz pra iluminar, tá? Olha só. E nós estamos ainda na base, né? Aquela parte mais tranquila de fazer. Parece que é difícil, mas não é. Se você observar bem, é fácil. Tudo que é difícil se torna fácil quando a gente explica com boa vontade, explica com carinho. Se vocês estão gostando da minha explicação, já vai se inscrevendo. Vai no sininho das notificações e opções todas pra você não me perder. De repente, você assiste um vídeo do Roberto Ferreira aqui. E o que que acontece? Você não se inscreve no canal, não vai no sininho das notificações. E o YouTube não vai te notificar quando eu mandar vídeo novo. Aí você vai me perder. Entendeu? Então, é legal o quê? É legal que você já vai aí se inscrevendo, já vai no sininho lá pra você não me perder. Tá bom? Olha só. Agora eu vou entrar com o CEP. O CEP, eu vou entrar fazendo aqui, ó, esses batidinhos assim, ó. Aqui eu sou na parte mais profunda. Eu venho um pouquinho por cima da pétala. Eu quero dar bastante ênfase no miolo aqui, tá? Dessa flor. Porque eu quero que todo mundo faça. E o que chama atenção nessa flor, realmente, as pétalas são lindas, né? Mas o miolo dela, dá pra trabalhar ele de um jeito que fica muito bonito também. É claro que aqui nós vamos trabalhar o objetivo mais simplesinho, pra você não ficar assim, assustado. Falar assim, ah, eu tenho que fazer esse miolo, muito difícil. Eu não dou conta. O que você não pode fazer é falar assim, eu não dou conta. Você tem que falar assim, não, eu vou tentar. Eu vou tentar. Porque se você não tentar, você não vai conseguir, né? O que você faz com carinho, faz com amor, com certeza fica muito bonito. Porque é você que fez. Eu valorizo muito as pinceladas dos meus alunos. Os meus seguidores mostram pra mim trabalho lá na família dos membros. Eles mostram lá no Instagram. Eu tô sempre elogiando. Faço alguma correção? Lógico, faço, né? Mas com aquele amor, com aquele carinho que a pessoa fica animada, não desiste. Tem pessoas que às vezes corrigem de um jeito muito rígido, onde a pessoa fica assustada. É legal quando você faz a correção direitinho, mas cada um tem um jeitinho de entender. Então, eu não posso, de forma alguma, assustar os meus alunos. Eu tenho que estar sempre incentivando, tá? Olha só, agora eu tô vindo com os batidinhos, agora com o sépia. Fazendo esse aqui, ainda estamos naquela área de sombra. Então, você vai sempre girando, sua mão, assim, ó. Colocando, assim, desse jeitinho. Assim, volta repetindo pra desfocar um pouquinho. Assim. E vai. Você pode intercalar com um pouquinho do cerâmica, em algumas áreas, assim, ó. Coloca um pouquinho do cerâmica. E olha só que coisa mais lindinha que vai ficando, né? É uma forma mais simples de você fazer. Pra você fazer essas sementinhas. Porque se você for realmente fazer a sementinha do jeitinho que é, lá na flor, nossa senhora, você vai ficar mais ou menos 10 minutos em cada semente. E não é necessário fazer isso. Toda a arte, você não admira ela colando o olho, não. Você afasta um pouquinho pra você admirar a arte, tá? Tem pessoas que, às vezes, quer admirar um trabalho, ele cola o olho em cima daquilo ali, que ele fica até vesgo. Aí, pronto. Ele não vai entender nada. Porque vai ficar tudo diferente demais. Agora, um pouquinho do ciena nessa posição. Agora, vem com o amarelo ou ouro. Vou fazer aqui, ó. Pegar assim, ó. Bem gordinho de tinta. Eu vou apertando assim e volto, ó. Deixando bem marcadinho aqui agora, ó. A digitalzinha do pincel, tá? Coloca o pincelzinho gordinho de tinta e vem aqui, ó. Nessa digitalzinha. Tá vendo só que legal? Muito legal, né? Muito interessante. Vamos pegar um pouquinho do sépia, porque esse pincelzinho aqui, tá vendo? O pincelzinho mais espelhinho, mais esparafatoso, né? E vou vir por aqui afora fazendo esse aqui, ó. Tira o excesso no pratinho e vem dando os batidinhos assim, ó. Se você não tem esse pincelzinho, você pode pegar qualquer um pincel que você tem aí de pelos, de cerdas mais duras, você já consegue fazer, tá? Esses batidinhos. Olha só. Agora eu vou pegar com um pouquinho do amarelinho. Amarelo e limão. Vim aqui, ó. Distribui um pouquinho e vou pegar alguns. Faz toda a diferença, tá? Quando você faz isso aqui. Olha só. Que lindo. Ele salta pra você. A ideia é realmente fazer esse trabalho saltar pra gente. Posso pegar um pouquinho do branco agora, ó. Um pouquinho desse branquinho. E vim colocando alguns com o branquinho. Você vê que você vai colocando várias camadinhas de tinta? Você coloca uns pontos de luz, mais iluminadinhos, mais escuros. Lembrando, nós não estamos fazendo fotografia. É uma pintura decorativa. Olha, você não precisa se preocupar. Nós trabalhamos sombra e luz, tá vendo? Quando você trabalha sombra e luz, você consegue fazer esses efeitos assim, ó. Bem legal. Tá? Olha só que bonito que deu, né? Aí você pode vir depois entre algumas pedras e dar alguns puxõezinhos aqui, ó. Só você separar alguns, ó. Joga algumas pinceladinhas puxando assim entre algumas pedras, ó. Só pra dar profundidade. Mas nesse caso, que nem vai precisar, que já tá bem profundo o nosso trabalho. Isso tá maravilhoso, né? Pode pegar algum pinguinho do branco, bem por aqui afora, assim. Pra um pontinho mais de luz. Onde a luz tá batendo lá e refletindo aqui. Só alguns nuances. Assim, você ganha essa dimensão. Legal, né? Vamos agora pros nossos acabamentinhos aqui. Olha só essas florzinhas aqui, que legal que é. Tá vendo? As florzinhas da cerejeira. Facinho de fazer. Vamos lá, ó. O que que eu faço aqui, ó? Nesse momento agora, eu vou até dar uma puxadinha pra cá. Assim. Vou abaixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Dá um zoom aqui. Olha só, pra gente fazer os acabamentinhos aqui, ó. Então, o que que eu faço? Ó, eu vou pegar. Duas cores no pincel. Vou colocar um lado com o magenta. O outro lado com o branco. Olha só. Dupla carga, tá vendo? E vou vir aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não encostar a mão ali, né? Ó, fazendo isso, ó. Uma pétalazinha. Duas. Três. Isso você vai repetindo em vários espaços aqui, ó. Então, você vai fazendo isso aqui, ó. Um, duas. Um, dois, três. Você vai trabalhando, sem medo, tá? Joga um pouquinho pra cá, ó. Nessas pontas aqui. Assim. Claro que eu não vou fazer tudo que eu fiz lá. Só pra demonstrar pra vocês. Não vai ficar aqui, perder muito tempo aqui. E a ideia aqui é só mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Olha só. Encostei lá, ó. Faz mais longe uma da outra. Pra você depois puxar o talim, tá? Mas é muito gostosinho fazer isso aqui. Fica muito bonito o trabalho. São esses acabamentos que eu acho que valoriza a peça, tá? Ó. Então, você coloca dupla carga, tá? Mais uma vez. Peguei de um lado, peguei do outro. E vamos fazendo. A luz pra cima, né? Assim. E vai intercalando, ó. Muito gostoso fazer isso, tá? Faça que fica bonitinho. É tipo aquela florzinha da cerejeira, tá vendo? Que lindo que é. Tão gostoso fazer isso. Agora, pega o pincel filete. O pincel filete e a tinta marrom. Aí, você vai ligar essas florzinhas, ó. Encostei aqui, ó. Peguei a tinta, tá? E vou fazer esse movimento aqui, ó. Olha só. Ela sai aqui do cabinho, ó. Tá dando pra vocês entenderem como é que faz, família? Ó, que legal. Viu só que bacana? Aí, você pode encher aqui de florzinha, sem problema nenhum. Vai ficar lindo. Agora, eu vou fazer aqui embaixo, só os acabamentinhos aqui, ó. Colocar um pouquinho aqui. O Maginha tem uma tinta meio aqui transparente, tá? Ela é bem transparente mesmo. Aí, você pode... Bater. Ela não cobre muito bem, não. Mas, pra fazer esses acabamentinhos, tá certinho, ó. Olha só. Vou fazer alguns movimentos aqui. Agora, vem com o branquinho. Pra gente fazer as pétalazinhas, ó. Encostei no lado. Digitalzinho, ó. Dois, três, e corta. Um, dois, três, e corta. Viu só que bacana? Vamos fazer uma gotinha pra dona Marilac? Luísa Marilac gosta muito de gotinha, né? Então, vamos lá fazer a gotinha da Marilac, então. Deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui, porque a Marilac gosta muito dessas gotas, né, Marilac? Então, vamos aproximar aqui, pra você ver que bem de pertinho a gota, ó. Então, eu peguei o verde, verde grama, encostei aqui, ó. Pra baixo. Coloco sombra. E aqui em cima, eu jogo pra dentro. Feito isso, vou pegar aqui o branco, ó. Peguei o branquinho, e vem, coloquei aqui, ó. Aí, eu vou lá pra cima com esse branquinho, tá vendo? Aí, agora, eu vou pegar o pincelzinho filete, o zero, e vou marcar o ponto de luz lá em cima, ó. Olha lá, sai a primeira gotinha, tá vendo que legal? Vamos fazer uma gotinha lá em cima, lá, ó. Ó, peguei novamente aqui no cantinho do pincel, vou chegar um pouquinho pra lá a imagem, ó, encostei aqui. Estou bem de pertinho aqui agora, tá, Marilac? Ó, aí puxei aqui pra baixo, e aqui eu puxei pra dentro, ó. Pra dentro, né? Aí, fiz isso. Agora, vou pegar o branco, ó. Ó, bem pouquinho de tinta, ainda vem aqui no dedo, tira um pouquinho do excesso, tá? Aí, eu faço isso aqui, ó. Coloco trabalhando um pouquinho pra cima. Fazer gotas não é difícil, só você treinar. Vocês vão conseguir. Agora, eu vim e coloco um pontinho de brilho ali, ó. Olha só, coloquei pra brilhar minha gotinha. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, deixe seu like. Aqui está o trabalho prontinho. Bem prontinho, bonitinho pra vocês. Aqui tem o barradinho, ó. Que eu fiz com o falso barrado, né? Dos extensos. Fica muito bonito. E essas florzinhas você pode acrescentar onde você quiser. Que eu acho que fica bem bacana. Esse foi o vídeo, família. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like. Se você não é inscrito, ainda inscreva-se no canal. Compartilhe bastante com a nossa família. Continua crescendo a cada dia mais. Família, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma